Como colocar o seu telefone no modo claro e no modo escuro? No modo claro fica bem branco, no modo escuro o telefone fica bem escurão, bem apagado. É mais simples do que você pensa. Pega o telefone aí. Olha só, mais fácil do que você pensa fazer isso daí. Você baixa aqui as notificações, você vê que o telefone está no formato branco. Então ele está no formato claro. Você baixa mais um pouco. Quando você coloca o dedo e você baixa mais um pouco, você tem essas opções que abrem aqui. Então você puxa para o lado. Aqui quando você puxa para o lado, você tem a opção aqui, modo escuro. Você clica nela e já vai ativar o modo escuro do celular. Você clica novamente e já vai ativar o modo claro. Então é aqui nessa função que você coloca escuro e claro. Eu vou colocar aqui no modo claro e também tem como fazer isso dentro do WhatsApp. Você vem aqui e você percebe que o WhatsApp está no modo claro. Então você clica aqui nesses três pontinhos, vem aqui nas configurações. E aqui nas configurações você clica em conversas. Aqui em conversas você já tem aqui em cima, tema. Aí você tem papel de parede. Tema claro e tema escuro. É muito simples de fazer. Aqui no tema escuro, você deixa o telefone WhatsApp com tema escuro. E aí tema claro, você deixa o WhatsApp com tema claro. Se deu certo para você essa função, se apareceu no teu Android aí, deixa um like nesse vídeo. E também considere se inscrever em nosso canal. Se não deu certo, coloca aqui qual foi o motivo para que eu possa fazer um vídeo específico para você. Obrigado por ter assistido esse vídeo, deixando mais dois vídeos aqui para você. Escolhe um deles aí e vem comigo. São vídeos muito importantes sobre o seu Android. E aí E aí E aí E aí